Quase de manhã Eu preciso partir Com dor no coração Em te deixar aqui Eu queria ficar Mas o dever me chama Meu lugar preferido Ao teu lado na cama E eu prometo Que vou voltar pra você Não tem segredo Não tenha medo Porque te amo pra valer A nossa história de amor É como um floco de medo Sinto tua pé no ar E a gente nem percebe O quanto já viveu A flor que já doeu Flor que desabrochou E muito floresceu Posso tocar no céu E no seu coração Dizendo que te amo Assim nessa canção Em cada amanhecer Quero te agradecer Pra todos vou dizer Que hoje faz mais um ano Que eu amo você E eu prometo Que vou voltar pra você Não tem segredo Não tenha medo Não tenha medo E muito floresceu E muito floresceu Posso tocar no céu E no seu coração Dizendo que te amo Assim nessa canção Em cada amanhecer Quero te agradecer Pra todos vou dizer A nossa história de amor É como um floco de neve Plutua pelo ar E a gente nem percebe O quanto já viveu A flor que já doeu Flor que desabrochou E muito floresceu Posso tocar no céu E no seu coração Dizendo que te amo Assim nessa canção Em cada amanhecer Quero te agradecer Pra todos vou dizer Que hoje faz mais um ano Que eu amo você 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 Obrigado.